Música Em repetitivo, primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça define critérios para verificação de exposição do trabalhador a ruídos nocivos. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, tema 1083, estabeleceu a tese de que O exercício de atividade sob condições especiais pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do nível de exposição normalizado, nem. Segundo o colegiado, quando essa informação não estiver disponível, deve ser adotado como critério o nível máximo de ruído, Desde que a perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo durante a produção do bem ou a prestação do serviço. O relator dos recursos repetitivos, ministro Gurgel de Faria, lembrou que a lei de benefícios da Previdência Social, prevê que a aposentadoria especial será devida ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante o período mínimo fixado em lei. Segundo o magistrado, a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. O ministro Gurgel de Faria destacou ainda que, ausente a indicação do NEM, é possível ao magistrado, com base no laudo técnico submetido ao contraditório, reconhecer a especialidade da atividade profissional do segurado exposto a ruídos variáveis, adotando como critério o pico máximo, desde que, nesses casos, seja comprovada a habitualidade da exposição ao agente nocivo. Com a fixação da tese, poderão voltar a tramitar em todo o país as ações que estavam suspensas.